Naquele posto O malvado do bombeiro Quando vinha me atender Com os olhos procurava Um jeitinho de te ver Bombeiro maldito Roubou o meu amor Bombeiro maldito Me causou grande dor Mas o tempo foi passando Eu fiquei desesperado Lá no posto da esquina Eu voltei acelerado Encostei o carro na bomba Veio bombeiro malvado E pedimos parabéns Com ela estava casado Bombeiro maldito Bombeiro maldito Roubou o meu amor Bombeiro maldito Me causou grande dor Me causou grande dor Bombeiro maldito Bombeiro maldito Bombeiro maldito